Bom dia, hoje é sexta-feira, 7 de abril de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Muito sofreu por amar. Nosso texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, versos 17 e 18. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Hoje comemoramos a Sexta-feira da Paixão, uma data muito emblemática para toda a raça humana, principalmente para o mundo cristão. Acreditamos que nessa data Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Deixou seu trono no céu, rodeado de um secto de anjos, para vir a essa terra como um bebê, uma criança, de carne como cada um de nós. Para passar pelo que passamos, sabe de todas as nossas fraquezas, pontos fracos, nossas dores e necessidades. Porque viveu entre nós e como nós. Tudo isso para resgatar a raça humana da morte eterna sem Cristo. A cruz foi a peça com que Jesus consertou o mundo quebrado pelo pecado. A cruz traz um grande simbolismo para todos nós. A vemos em muitos lugares, principalmente nos cemitérios. Segundo a cultura popular, a cruz se transformou em um símbolo de morte e de terror. A cruz foi o ponto culminante e decisivo do grande conflito entre o bem e o mal. Foi a prova definitiva pela qual Jesus teria que passar em favor da raça humana. Se ele falhasse no último segundo, tudo estaria perdido para sempre. Mesmo sendo detentor de todo o poder no céu e na terra, Jesus tinha que suportar toda a dor do calvário para cumprir sua missão. O preço de nossa redenção, a nossa salvação, exigia apenas o derramamento do sangue do Filho de Deus. Mas ele foi muito além. O caminho que ele trilhou não foi apenas o da morte, mas o do sofrimento, dor, de uma angústia sem medida. A cruz era um símbolo de vergonha naqueles dias. Apenas os grandes criminosos eram condenados a morrerem numa cruz. Normalmente, um grupo de cinco soldados realizava o trabalho de forma profissional. As cruzes, naquele tempo, mediam cerca de dois metros de altura. Tudo isso para facilitar a colocação e retirada dos prisioneiros. Era comum que os condenados fossem pendurados sem nenhuma roupa, expostos a mais degradante humilhação pública. Esses relances dolorosos revelam que temos apenas uma vaga ideia do que foi o sofrimento de Jesus. Para uma geração como a nossa, acostumada a confortos e prazeres, uma dor, assim, está além da nossa imaginação. Como um instrumento de tortura e vergonha pode se transformar em vitória e salvação. Todo esse sacrifício de Cristo na cruz foi por amor a você. Muito sofreu por amar. O amor é a base, é toda a estrutura que envolve o sacrifício do Filho de Deus por cada um de nós. Ele nos ama tanto que abandonou o céu para viver entre nós, para nos dar a oportunidade de um dia viver com Ele eternamente. Pense nisso. Que Deus te abençoe nesse dia, reflita nesse sacrifício de amor e vamos orar. Obrigado, ó Pai, por tão grande presente de amor que o Senhor nos concedeu, enviando o Teu Filho Jesus para morrer por nós. Que nesse dia possamos relembrar desse sacrifício tão grande de amor conferido a todos nós. Que possamos valorizar, que possamos aceitar e assim nos preparar para uma vida eterna ao lado de Jesus. Nos entregamos em nome dEle, hoje e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, já sabe o que fazer. É só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. Se gostou da mensagem, já sabe o que fizemos. Às vezes é um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. Tchau, tchau.